Eu tenho um raio-x. No começo do meu mandato eu mandei o raio-x para lá e ele só foi estar lá muito tempo depois. E eu quero ajudar o meu povo joanino. Eu não quero saber quem é o prefeito que está lá. Eu nunca tive a oportunidade de ter um prefeito me alheado. Na época do último domínio, ele não era meu aliado, mas também não me atrapalhou. Mas esse prefeito agora só atrapalhou e deixou nossa cidade no atraso. Então, amigos, estamos chegando na última semana. Temos que continuar com a mesma garra, fé, isso dando todas as caras, porque é isso que vai fazer a gente ganhar. Não acreditem em fake news, em propagandas e em pesquisas fábricas. O prefeito lá não está na frente. Quem está na frente é esse time que está no eu. E eu tenho um sonho de ter uma pessoa aliada, o Carlos, o José Verde, para eu continuar mandando emendas para o município. Várias cidades da bachada estão se desenvolvendo, e nós aqui ainda não vamos descontar. Isso me entristece. Toda vez que a gente chegar lá, é a mesma coisa. O hospital não tem medicamento, porque ele não usa o hospital de lá. Ele vem da capital. E como o Batista fala, a esposa tem um sorriso de milhões. Meus amigos, agora eu queria que todo mundo fizesse o C, o C da vitória, e chegasse com o seu amigo, e fizesse o C do Panjão. O C do Panjão, esse time é o Vitorioso, e daqui a uma semana, se Deus quiser, vamos estar comemorando a vitória nas urnas e expulsando aquela batia. Então é isso. A campanha foi feita com bastante...